Olá gente, olá a todos do canal Júnior e Cozinha, tá aí o pacote de ração de vinho de cirílio e tá aí os fardos das vasilhas aí que eu pedi pra vocês aí, ó, graças a Deus, Deus abençoe todos os fãs, hein, tá, que contribuíram aí na doação, Luna tá aqui, Luna, Luna, Negona, Luna tá aqui, Deus abençoe todos que contribuíram aí na doação, hein, tá bom, essa cachorrinha foi resgatada, viu gente, pras pessoas que não conhecem o meu canal ainda, ela foi resgatada, desde a rua, tava numa BR perdida, é, muito amorosa, carinhosa demais, ela muito carinhosa, é, então gente, Deus abençoe os que ajudaram aí, tá, na doação aí, tudo, né, ó, querem beijar, querem beijar, Luna, Luna, Negona, corte hoje, olha, ó, ela é carinhosa demais, gente, muito carinhosa, então Deus abençoe todos os fãs aí, gente, ó, contribuição de vocês, o amor de vocês, o carinho de vocês, eu, o apoio de vocês, a força de vocês, agora os cachorros tem água, tem comida, tá, e tem vasilha pra pôr, é, colocar água, comida pra eles, tá bom, eu volto já já com os pacotes de ração, ó, gente, ó, os pacotes que eu fiz, tá, mais pacote aqui, e o que sobrou foi aquilo ali, ó, entendeu, a metade de meio, tá, então é uma maravilha, a ração muito boa, cheirosa, Luna, vem aqui, Luna, vem, vem aqui, Luna, gostou, Luna, aprovou ela, Luna, gostou, muito cheirosa, a ração muito boa, ela já comeu, foi muito aqui já, a ração maravilhosa, bem cheirosa, tá, tem proteína, tem um monte de coisas, então é isso aí, a gente tá aqui os pacotes, eu vou pegar aqui agora as vasilhas, pra poder botar junto com as rações, pra distribuir pros cachorros mais tarde, viu, a noite e nas madrugadas, eu vou alimentar eles aí, passar nas ruas, dar comida pra eles e água, viu, então vamos curtir o canal aí, comentar, compartilhar, viu, olha o tanto de coisa que tem, ó, entendeu, a ração é muito boa, viu, sem corante, tá, ela tem ômega 3 e 6, tá, muito bom mesmo, e aí